Para receber o Bolsa Família é preciso cumprir uma série de exigências na área de saúde e de educação. São as chamadas condicionalidades do programa. Quem não segue as regras pode deixar de receber o benefício. Mas nos últimos anos, com o acompanhamento às famílias, tem caído a média anual desses cancelamentos. É o que você vê agora na reportagem de Leonardo Meira. Os pais das crianças e adolescentes que recebem o Bolsa Família precisam ficar atentos à frequência escolar dos filhos. Essa é uma das condições estabelecidas pelo governo para a família receber o benefício. Na área da educação, quem tem entre 6 e 15 anos deve manter a frequência escolar de no mínimo 85%. A família também precisa informar frequentemente o setor do Bolsa Família no município sobre mudanças de escola e de série. Uma outra exigência do Estado para pagar o benefício se refere à saúde. Gestantes, por exemplo, precisam realizar todo o pré-natal. E quem é responsável por crianças menores de 7 anos tem de manter atualizado o calendário de vacinas e fazer acompanhamento nutricional dos pequenos. A gente observa resultados concretos, objetivos, que mostram que a taxa de abandono escolar das crianças diminuiu enormemente em todo o Brasil, especialmente nas regiões mais pobres. Percebemos também que, especialmente quando as crianças vão ficando mais tempo na escola, criando o hábito, a regularidade, as taxas de aprovação melhoram significativamente. As crianças estão conseguindo entrar mais no ensino médio. Para acompanhar as famílias que recebem o benefício, especialmente aquelas que deixam de cumprir as condicionalidades do programa, cada equipe de assistência social dos municípios também se vale de criatividade. Um exemplo é esse curso de balé que acontece em Osasco, aqui na Grande São Paulo. A cada gesto, um movimento para construir um futuro melhor. Aqui, os pequenos alimentam os sonhos e sabem a importância de ir às aulas para continuar no curso. É legal fazer balé. Quando eu era pequena, eu queria fazer balé, né? Aí eu vinha na TV, um monte de bailarina dançando. Aí eu falei para minha mãe que eu queria fazer balé. Aí a minha mãe foi lá e procurou. Aí ela veio aqui no céu e fez a inscrição. Aí por isso que eu estou fazendo, realizando o meu sonho. Aí eu queria ser bailarina. Eu falei para minha avó, falei, avó, eu quero ser bailarina. Aí ela foi. Eu quase era igual ao dela. Aí minha avó foi, foi, vinha na internet, ela achou aqui. Aí ela me inscreveu, eu esperei e agora estou aqui. O curso de balé estimula as crianças a não faltar às aulas e assim cumprem os compromissos do programa. O balé, ele cobra a nota da escola, cobra a frequência e o balé traz disciplina para as crianças. Com esse acompanhamento mais fino e a imposição das condicionalidades necessárias para você tirar as pessoas desse ciclo vicioso da miséria, Então nós precisamos nos adaptar. A rede de saúde precisou se adaptar, se informatizar para ter as informações sobre essas famílias. Se os filhos estão sendo vacinados, a rede municipal de educação, a questão da frequência. Então precisou se adaptar a isso. Então a gente tem um acompanhamento mais de perto hoje. Como é que essas famílias estão? Por que não está indo para a escola? Por que a criança não está indo? Em todo o país, o resultado da frequência escolar de mais de 15,5 milhões de alunos beneficiários do programa em outubro e novembro do ano passado mostra o impacto positivo do Bolsa Família. Mais de 96% dos estudantes cumpriram a carga horária mínima exigida, o segundo melhor resultado desde 2005. No primeiro registro de descumprimento de condicionalidades, as famílias recebem uma advertência. A partir do segundo descumprimento, estão previstas outras sanções. Bloqueio do benefício por um mês, suspensão por dois meses e até mesmo cancelamento, em caso de descumprimentos cumulativos no prazo de um ano. Mas com o maior acompanhamento do poder público e ações criativas, como a Oficina de Osasco, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a média anual de cancelamentos dos benefícios no país caiu de 30 mil famílias para 200 em 2014. O poder público agora está mais perto das famílias, está mais comprometido com as famílias, está mais atento. Depois da nova portaria do final de 2012, nós tivemos centenas de casos a cada período, porque nós temos cinco períodos ao ano de repercussão das condicionalidades, e agora, nesse último período, de março de 2015, nós temos apenas 44 casos. E o prazo para atualizar o cadastro do Bolsa Família referente a 2014 vai até amanhã, dia 20. As famílias que não atualizaram os dados no ano passado já estão com o benefício bloqueado. E caso não prestem as informações até sexta-feira, vão ter o pagamento cancelado a partir de abril. Desde o início do ano passado, as famílias estão sendo convocadas com mensagens escritas no extrato de pagamento do benefício.